A audiência pública debate a criação de abelhas sem ferrão na zona urbana. Servidores da Casa Legislativa recebem capacitação no Corpo de Bombeiros. O Câmara Notícias está começando. Confira agora um resumo dos fatos que marcaram a semana no Parlamento Municipal. Olá! Na última semana, o presidente da Câmara, vereador Divago Ribeiro, participou de solenidade de acolhimento do Fogo Simbólico da Pátria de 2023 no 29º Batalhão de Infantaria Blindado. A solenidade, que é uma tradição centenária, marca o início das comemorações alusivas à Semana da Pátria 2023, que possui como tema nacional o Centenário de Falecimento de Rui Barbosa, o Águia de Aia, e como tema estadual o Centenário da Revolução de 1923. O evento marcou também a 86ª edição da Corrida do Fogo Simbólico da Pátria, promovido pela Liga de Defesa Nacional, que neste ano levou o fogo para 250 municípios gaúchos. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente realizou reunião ordinária no dia 22 de agosto. Uma cidadã portadora de síndrome autoimune, denominada Síndrome Rosa, esteve aqui na Câmara e solicitou ajuda aos parlamentares para fazer um tratamento de saúde lá nos Estados Unidos. Acompanhe agora na reportagem de Matheus Azevedo. Elisama foi inserida em um programa estadunidense para tratar de forma gratuita e experimental uma síndrome rara. A doença gera inflamação no corpo da servidora. Por isso, a advogada está correndo contra o tempo para conseguir em torno de 120 mil reais para conseguir custear duas passagens de ida e volta aos Estados Unidos para ela e seu marido, além das despesas com hospedagem e alimentação por 30 dias, período que fará o tratamento em solo norte-americano. Eu sou portadora de uma doença chamada Síndrome Rosa, rosa com H ao final, cada letra significa um sintoma. E eu estou fazendo um tratamento experimental nos Estados Unidos, por ser uma doença nova, que ao menos diminui a inflamação no meu sangue, porque essa doença é uma doença auto-inflamatória. O meu próprio corpo produz muita inflamação e por causa dessa inflamação eu estou perdendo a visão, tem risco de perder os movimentos, articulações e ter falência em órgãos vitais do corpo. Então, com a ajuda do senhor Vitor Moreira, empresário dessa cidade, ele tem encabeçado a campanha, me levando nas rádios, na televisão, para contar um pouco da minha história e angariar fundos para essa campanha, porque todo tratamento lá nos Estados Unidos é gratuito no hospital. Mas a ida, hospedagem, alimentação, para mim e para o meu esposo, que me acompanha, é totalmente por conta nossa. Como deliberação, a comissão agendou uma reunião com o secretário de Município de Saúde, Guilherme Ribas, para ver de que forma o Poder Executivo pode ajudar Elisama, no custeio de sua ida aos Estados Unidos. Então, o que nós podemos ajudar nesse primeiro momento? Primeiro, é nas nossas redes sociais, nas redes sociais dos vereadores, vereadores que têm condições de fazer uma divulgação mais ampla. Somos 21 vereadores, que cada um tem os seus amigos, seus seguidores, e essa divulgação pode ser maior. E também já ajustamos aqui com a nossa secretária, Lucélia, para pedir uma reunião com o secretário Guilherme Ribas, ou a secretária adjunta Ana Seregui, Ana Paula Seregui, para que veja se o município tem alguma possibilidade de ajudar nessa viagem. A comissão também distribuiu o projeto de autoria do vereador Valdir Oliveira para a relatoria da vereadora Marina Calegar. A relatora tem até 14 dias para exarar parecer sobre a matéria. Confira agora do que trata esse projeto. A proposição assegura a pessoa diabética, nos serviços públicos e privados de saúde, sediados no município de Santa Maria, a prioridade de atendimento quando da realização de exames e outros procedimentos que exijam jejum prévio. Na sessão plenária do dia 22 de agosto, foi aprovado o projeto de lei que dá nome a uma escola municipal na região oeste da cidade. O projeto de lei aprovado denominou de professora Suzana Cartier Laranjeira uma escola municipal localizada no bairro Patronato, na região oeste da cidade. A autora do projeto, vereadora Lucie Duartes, destacou que a homenageada foi uma pessoa que fez a diferença na rede municipal de ensino, rede que a professora Suzana atuou por mais de 30 anos. Primeiro, eu preço aos nobres colegas que se a emoção me pegar nesse momento, me desculpem, porque defender esse projeto para mim é mais que defender um projeto de um nome de uma escola. é defender um projeto de um nome para homenagear não só uma amiga, mas uma pessoa diferenciada, uma pessoa que fez da sua vida a educação e a sua família. Também no dia 22, a Câmara realizou sessão solene para entrega de duas condecorações. A medalha do mérito cultural Edmundo Cardoso e a medalha do mérito esportivo Valdemar Rodrigues Martins, o Oreco. A medalha Edmundo Cardoso foi entregue ao ator, diretor e produtor teatral Laede José Martins, pelos vereadores Valdir Oliveira e Rúdios Rodrigues. O homenageado estende o reconhecimento às pessoas que trabalharam com ele durante seus 30 anos de profissão. É a coroação de uma trajetória de mais de 30 anos de profissão na carreira teatral. E eu acho que é uma oportunidade de agradecer a todas as pessoas que estiveram trabalhando comigo esses anos todos e que, graças a elas também, o nosso trabalho me trouxe até esse momento. Na tua trajetória tem também uma ligação com Edmundo Cardoso? Tem, tem. Eu tive o privilégio de poder participar de um trabalho de pesquisa convidado pela Casa de Memória Edmundo Cardoso para desenvolver um projeto que eles tinham que era Edmundo Vai à Escola. E aí eles quiseram ampliar o projeto e a gente transformou em Edmundo Vai ao Teatro. E aí acabou que entrou a pandemia e a gente não conseguiu realizar o projeto do modo como a gente queria, mas a pesquisa foi realizada, enfim, e a gente acabou produzindo um filme contando a história da Escola de Teatro Leopoldo Frois e um pouco da trajetória do Edmundo Cardoso e da importância dele na cultura da cidade de Santa Maria. A medalha de mérito esportivo Valdemar Rodrigues Martins, o ORECO, foi entregue ao radialista Vilmar Barroso, pelo presidente da Câmara, vereador Divago Ribeiro, e pelo vereador Alexandre Vardes. Emocionado, Vilmar comenta que essa não é a primeira homenagem recebida na Câmara de Vereadores. E eu que tenho muito a agradecer a essa casa, porque em 86 eu recebi a medalha Boca do Monte aqui. Posterior, o Isaías do Amaral Romero também fez uma homenagem para mim, que lotou por completo aqui a Câmara. Então, eu acho que é isso que vale, né? O trabalho que a gente faz gratuitamente, por amor ao esporte, e ser reconhecido é muito bom. A medalha Mérito Cultural Edmundo Cardoso foi instituída por lei em 2016 e ela é destinada a escritores e atores. Já a medalha ORECO, ela é destinada para atletas do futebol e foi instituída lá em 2011. As duas medalhas são entregues no mês de agosto, o mês que é comemorado o mês do esporte e da cultura. Participaram da solenidade vereadores, representantes dos clubes de futebol de Santa Maria, produtores culturais e a comunidade em geral. Você sabe o que é meliponicultura? Uma palavra até difícil de falar, né? Essa é uma atividade de criar abelhas sem ferrão. E sobre esse tema, a Câmara realizou audiência pública para debater com a comunidade o projeto de lei que permite a criação desses insetos no perímetro urbano. As abelhas nativas ou abelhas sem ferrão já existiam no Brasil desde antes da chegada de espécies estrangeiras no país. Elas são conhecidas como meliponas, presentes em diversos biomas do Brasil, com mais de 300 espécies. As abelhas se alimentam principalmente do pólen que tiram das flores. O presidente da comissão especial e proponente do projeto, o vereador Coronel Vargas, explica qual é a mudança que está sendo proposta. Nós vamos alterar o código de posturas do município, aonde proíbe a criação de abelhas com ferrão em âmbito urbano. O que acontece? Nós temos aí centenas de espécies de outras abelhas, que é justamente o que nós vamos tratar aqui, que não têm o ferrão e são importantíssimas na polinização de várias e várias plantas. Então, o que nós estamos proporcionando aqui, por um pedido de toda a comunidade que tem esse conhecimento e que tem a criação destas abelhas, de nós modificarmos, então, uma linha do código de posturas, aonde será permitido esta criação destas pequenas abelhas. Já existe uma regulamentação sobre a meliponicultura na Lei Federal 4.429 de 2020, lei que trata sobre a criação de abelhas sem ferrão pelos apicultores urbanos. A audiência pública contou com a participação de apicultores que debateram a importância que as abelhas têm para a natureza. O presidente da AMEL, a Associação de Meliponicultores da região central gaúcha, Oscar Pitã, defende que é de grande importância que essa mudança seja realizada. Hoje, a nossa presença aqui, então, é solicitando que seja alterado o código do município, autorizando a criação de abelhas nativas sem ferrão no espaço urbano. Por que os meliponides são tão importantes? Eles são os principais agentes polinizadores. Tudo que precisa ser polinizado, 70% depende desses agentes. E a maioria da população não conhece. O coordenador da Câmara Setorial de Apicultura e Meliponicultura do Rio Grande do Sul, Patrick Ludritz, destacou que se as abelhas sumirem, a vida na terra termina pela falta de polinização das plantas. Falar de abelha, para mim, é um prazer. Porque muito do que nós aprendemos na nossa existência, se as abelhas sumirem, termina a vida na terra. Devido à polinização que elas efetuam nas plantas. Poucos sabem isso, Coronel Vargas. Que se as abelhas sumirem, nós temos poucos meses de vida. Lembrando que o prazo para envio de sugestões a esse projeto de lei está aberto. As emendas devem ser protocoladas durante o expediente da Câmara, que é de segunda a quinta, das oito ao meio-dia e da uma e meia da tarde às cinco e meia da tarde. Já nas sextas-feiras, das sete e meia da manhã à uma e meia da tarde. E depois do intervalo, você vai ver. Servidores recebem capacitação no Corpo de Bombeiros. Criação de Centro de Referência ao Autismo é pauta no Parlamento. Nós já voltamos. Sempre que um aluno vai para a escola, nós do governo federal, estados e municípios, estamos juntos. Estamos juntos dos estudantes investindo em ações de combate à violência. Estamos juntos da família, com programas que reforçam a segurança dos seus filhos. Estamos juntos de quem ensina, melhorando a infraestrutura e o cuidado com o ambiente escolar. É assim, de estudante em estudante, de brasileiro em brasileiro, que juntos, levamos mais proteção para todos. Estamos juntos pela paz nas escolas. Brasil, união e reconstrução. Governo federal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Para tirar passaporte, para se matricular na universidade, para trabalhar no serviço público, Para exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia. Não votou e nem justificou a ausência nas eleições? Acesse o site do TSE e regularize sua situação eleitoral. Regularizou? Resolveu! Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Voltamos com o Câmara Notícias. Neste ano, o concurso literário Felipe de Oliveira bateu recorde de inscritos. E no dia 23 de agosto, a Câmara cediou a premiação desse concurso. Acompanhe agora. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e a Câmara Municipal de Vereadores, realizaram a cerimônia de entrega das premiações para os vencedores do 46º concurso literário Felipe de Oliveira. Edição 2023. Essa edição recebeu um número recorde de participantes. e a comissão julgadora avaliou 1.212 trabalhos, incluindo contos, crônicas e poesias, com textos de representantes de 20 estados brasileiros e do Distrito Federal. Participaram da solenidade o vereador e presidente em exercício da Casa Legislativa, Pablo Pacheco, a secretária da Cultura do município, Rose Carneiro, a coordenadora do concurso literário Felipe de Oliveira, Rosângela Réquia, autoridades, familiares e premiados. Muito bacana! Parabéns aos escritores! Confira a lista dos premiados no site da Prefeitura Municipal, que é o www.santamaria.rs.gov.br. Nós seguimos com o trabalho das comissões. No dia 24 de agosto, a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais, recebeu um grupo de moradores da localidade conhecida como Horto Municipal. Esse grupo estava acompanhado de uma advogada e questiona a reintegração de posse da área movida pela Prefeitura. O plenarinho recebeu vários moradores da região. Eles relatam que, há mais de 20 anos, foram alocados naquela área pelo então governo municipal e que a Prefeitura entrou com uma ação de reintegração de posse recentemente, na qual o aliminar foi negada pelo Judiciário. Posteriormente, a Prefeitura promoveu outra ação semelhante, mas somente contra dois moradores do local. E, devido a isso, a residência de uma moradora da região foi destruída e a moradora retirada de sua casa. Porque o Executivo entrou com uma ação de reintegração de posse, teve a liminar da ferida, mas, no entanto, foi dado um prazo para os moradores desocuparem a área em 30 dias. E o município não cumpriu esse prazo. Quer dizer, o prazo era para os moradores, efetivamente para os moradores, mas o município deveria ter respeitado o prazo de 30 dias para que eles saíssem de modo voluntário e isso não aconteceu. Eles já derrubaram uma casa de modo muito covarde e cruel dentro do prazo para a desocupação voluntária. E é isso que nós viemos buscar aqui hoje, que o Legislativo faça uma maior fiscalização. O líder do governo pontua que o problema se arrasta há mais de 20 anos, quando estes moradores foram alocados no horto municipal. Mas o parlamentar defende que o colegiado deve averiguar a situação. O problema que começou em 2000, que foi colocado as pessoas no espaço lá, não foi dado infraestrutura para as pessoas, não foi feito ruas, não foi feito esgoto, não foi feito água, luz para essas pessoas. E desde lá se arrasta um problema. A prefeitura, pelo que a gente entendeu, entrou com uma ação judicial de reintegração de posse, o juiz expediu a liminar e está sendo executada. Nós estamos vendo a forma que está sendo executada essa liminar e nós estamos convidando, na verdade estamos convocando alguns secretários, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Procuradoria-Geral do Município, porque foi falado aqui que foi feita uma inverdade, entrar ao judicial, a prefeitura entrou com uma inverdade judicial e a gente quer saber da Procuradoria se teve essa inverdade realmente. Como deliberação, a comissão definiu realizar uma reunião extraordinária na próxima terça-feira e convidar a Secretaria Extraordinária de Habitação, a Defesa Civil, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também a Procuradoria Jurídica do município para tentar resolver esse impasse. Conforme os moradores, a localidade possui em torno de 80 pessoas e 29 casas. Seguiremos acompanhando esse assunto. O projeto de criação do Centro de Referência ao Autismo continua na pauta da Comissão de Direitos Humanos. No dia 24 de agosto, essa comissão permanente recebeu o secretário municipal de elaboração de projetos e captação de recursos para tratar sobre esse assunto. Conforme o relato do secretário José Antônio de Azevedo Gomes, uma empresa terceirizada já encaminhou os projetos arquitetônicos e complementares à Secretaria Municipal de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos. Segundo o chefe da pasta, esses projetos precisam de ajustes. A expectativa é que essas adequações sejam feitas até o final de agosto para que o Executivo Municipal possa efetuar nova avaliação das correções realizadas nos projetos. Em sessão realizada no dia 24 de agosto, o Poder Legislativo aprovou dois projetos de lei. As matérias tratam sobre o reconhecimento de entidades que prestam o serviço público para a sociedade. O primeiro projeto é de autoria da vereadora Lucie Duartes e considera de utilidade pública municipal a Associação dos Arquivistas do Estado do Rio Grande do Sul. A proponente explica um pouco as motivações da proposição. É uma profissão que já vem há muito tempo e até hoje ela só tem essa associação. Tem como principal atividade a representação dos arquivistas em busca de maior reconhecimento por parte da associação ao longo de seus anos. Sempre atuou em prol da união da categoria e pelo desenvolvimento da arquivologia e dos arquivistas. A aprovação de utilidade pública desta associação é para melhor representar a categoria que presta um serviço de excelência à sociedade e aos órgãos públicos. A outra proposição considera de utilidade pública municipal a Associação Beneficiente e Assistencial Divina Providência de Santa Maria. A autora do projeto é a vereadora Marina Calegaro e ela diz que o trabalho desempenhado pela referida associação são ações que, muitas vezes, o Estado se exime de realizar. Eu que tive a grata felicidade de poder conhecer vocês antes mesmo de estar no parlamento e de ver o quanto vocês se dedicam para a comunidade da Divina Providência. principalmente para as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social que, muitas vezes, não tem o básico que é a comida no prato. Muitas vezes, falta aquilo que deveria ter em todas as famílias do nosso país que é três refeições no mínimo por dia. E vocês, com trabalho voluntário, solidário, fazem com que essas famílias, muitas vezes, tenham essa garantia. Em parceria com o Corpo de Bombeiros, a Câmara ofereceu um treinamento sobre primeiros socorros e combate ao incêndio a um grupo formado por servidores efetivos e assessores parlamentares. Acompanhe na reportagem de Luan Santos. O treinamento aconteceu em duas etapas e teve como foco principal a importância na rapidez do atendimento às vítimas de acidentes. O trabalho e equipe em situações de risco, além da adoção de medidas preventivas para combater incêndios. Os trabalhos foram conduzidos pelo bombeiro Alessandro Siqueira, que conta o trabalho que está sendo ensinado aos participantes do curso. O que a gente objetiva? É qualificar o pessoal que trabalha na Câmara de Vereadores a dar o primeiro atendimento àquelas pessoas que necessitam em um caso de atendimento pré-hospitalar ou num sinistro de incêndio. A gente está fazendo esse treinamento, buscando a qualificação para que quando chegar a equipe de atendimento dos bombeiros ou da área de saúde, o SAMU, que é muito nossos colegas e apoiadores, eles já tenham tido aquele primeiro atendimento. Que assim a gente chega e tem uma equipe maior para nos apoiar. E diminui ao máximo o nível de outro acidente. De acordo com o secretário de gestão da Câmara, Alexandre Paim, a iniciativa tem como proposta aprimorar a segurança e a capacidade de respostas dos servidores em situações de emergência. No segundo dia, assessores e servidores do Parlamento Municipal realizaram um treinamento prático. O secretário-geral da Câmara de Vereadores, Alexandre Paim, destaca a importância desse treinamento e que futuramente será realizado um simulado lá na sede do Legislativo Municipal. Desde o início do ano, essa gestão tem se preocupado com inúmeras melhorias para o conjunto dos servidores da Câmara e também para aquelas pessoas que frequentam a Casa do Povo. Então, desta feita, nós estamos fazendo um treinamento de dois dias, com tanto de primeiros socorros, de como prestar os primeiros socorros, como também prevenção e combate a incêndio. Então, para a Câmara de Vereadores, para o conjunto dos servidores, tanto efetivos quanto conjuntos de servidores de cargo em comissão, é extremamente importante para a gente conseguir prevenir algum sinistro e, principalmente, atuar em algum sinistro que, porventura, venha a acontecer. Muito legal! Eu participei desse treinamento e pude ver um pouco sobre o trabalho valoroso que é desempenhado pelo Corpo de Bombeiros. Em nome da Câmara de Vereadores, eu agradeço aos profissionais que ministraram o curso. Parabéns pelo trabalho de vocês! Nós ficamos por aqui hoje. Acompanhe agora imagens do acendimento do fogo simbólico da Pátria de 2023 em Santa Maria. Essas imagens que foram feitas pelo nosso colega Robson Brilhante lá no bairro Boi Morto. TV Câmara, a tela da cidadania. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto